Abrir ou fechar um estabelecimento comercial, facilitar o empreendedorismo sem burocracia e perda de tempo na tramitação das exigências. São algumas características da certificação digital e um seminário reuniu empresários, contadores e gestores. O evento foi promovido pela Junta Comercial do Estado em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade. A partir de agora você não vai ter necessidade de reconhecimento de firma, dos sócios, você não precisa se deslocar pessoalmente, presencialmente, até a Junta ou lá o Shopping Cidadão para dar a entrada no processo. Você pode fazer isso em sua casa, você dá a entrada nesse processo. É uma modernização assim, fora do normal. Uma oportunidade para aprimorar conhecimentos na gestão comercial. A Junta Comercial em parceria com o CRC está disponibilizando para que o contador possa ter acesso a essa ferramenta, conheça, veja as vantagens da utilização do certificado digital, da agilidade que essa ferramenta proporciona, certo? E é algo que vai trazer benefício de um modo geral, certo? E todos os meios possíveis de agilização, de aperfeiçoamento tecnológico que a Junta Comercial possa colocar à disposição dos seus usuários, ela vai colocar sempre na perspectiva de melhorar cada vez mais o atendimento aos empresários do nosso Estado. Assim como o processo judicial eletrônico, o PJE, é um caminho sem volta nas leads e demandas judiciais, a certificação digital também é um caminho sem volta nas operações comerciais. E o Piauí vem se destacando cada vez mais nesta prestação de serviços. E quem tem a experiência de trabalhar nas operações contábeis financeiras desde o tempo dos livros contábeis, aprovou a certificação digital. É uma ferramenta que a gente utiliza no conforto do nosso lar, entendeu? Para mim é uma coisa, apesar da minha idade, que tem uma certa dificuldade com a tecnologia, mas para mim é uma ferramenta excelente no tocante ao desenvolvimento do nosso trabalho. Principalmente para as pessoas mais idosas como eu, que já precisam de ter mais experiência, precisam de ter mais conforto. E a certificação digital nos dá uma segurança muito grande a respeito do nosso trabalho.